A gente volta a falar de economia aqui no Jornal da Manhã. O avanço da pandemia também afeta as projeções do mercado para o setor. A Denise Campos de Toledo está aqui com a gente. Denise, nem a alta dos juros pelo Copom mudou as expectativas então? Não mudou muito, viu, Adriana? O problema é que a gente tem vários fatores de incerteza. O Copom começou a mexer nos juros básicos na tentativa de melhorar as expectativas em relação à inflação. Pois bem, para este ano o mercado dá com o certo que a inflação vai continuar muito pressionada. Tem uma pressão que vem dos preços de commodities. Tem a questão do dólar rodando no patamar ainda muito elevado. Tem aumento de custo para as empresas. Tem alguns alimentos subindo no atacado, o que tem a ver também com o cenário internacional. Então, diante disso tudo, se espera que haja ainda continuidade de um repasse nesse aumento de custos, até de um certo desequilíbrio entre oferta e demanda para os preços de varejo. A gente vê isso, inclusive, em outras áreas estratégicas e de consumo básico, não apenas alimentos, mas também no caso de remédios. O governo até antecipou o reajuste, autorizou o reajuste de remédios, fora essa questão da escassez relacionada à pandemia. Então, é um quadro inflacionário que não vai ceder tão fácil. E aí o mercado já trabalha com a possibilidade de IPCA, passado 5% este ano, ficar ao redor de 5%, pode não estourar o teto da meta, mas vai continuar uma inflação muito alta. E aí, para melhorar mesmo o ambiente para o próximo ano, já visando a meta de 2022, o Banco Central pode ter de elevar mais os juros. Então, a percepção geral do mercado é que a Selic pode chegar a 5,5%, 6%, talvez até 6,5%. Isso num ambiente de atividade mais fraca em função da pandemia. E a pandemia piora. A projeção quanto ao andamento da atividade em geral, esses lockdowns que estão sendo anunciados em vários locais, que podem piorar ainda, porque a gente vê uma deterioração do quadro sanitário do país, que é bastante preocupante. Então, tem desse lado a perda de atividade, de ritmo de atividade. De outro, isso pode demandar mais recursos para o governo. Pouca gente falava dessa questão de o governo ter vetado o projeto que permitiria acesso à internet, mas tem a questão do auxílio emergencial, que é muito pequeno neste ano. Tem a situação das empresas, de microempresários, a necessidade de preservar empregos. Então, tudo isso ainda pode exigir do governo mais esforço fiscal, num quadro que já é bastante preocupante. Porque a PEC emergencial não trouxe maior alívio, não. Ela prevê acionamento de gatilhos para corte de gastos lá na frente. O governo quis vender a ideia de uma grande reforma fiscal, mas não foi. Ela deu uma ajeitada para a situação, perspectiva de longo prazo. O Brasil está vivendo desafios agora. Então, ficou essa previsão de inflação ainda elevada, com juros com uma alta mais aceituada. O processo foi até bem recebido pelo mercado, começo do início dos aumentos da Selic. E tem todo um contexto externo também, alta dos juros, dos títulos americanos, que pode desviar recursos para lá. A questão do dólar aqui no Brasil está muito mal resolvida, porque o dólar é um termômetro de expectativas. E com toda essa desconfiança que se tem em relação à economia brasileira, vai ser difícil a gente ter um fluxo maior de capital externo, de investidores estrangeiros para o país a médio prazo. São tantos fatores para se considerar, hein, Denise? E o que você conta para a gente? Qual o impacto deve ter na economia? Se é que tem, imagino que sim, com a saída do presidente do Banco Central, essa saída já ensaiada do André Brandão. É mais um fator de risco, né? No balanço de riscos do país tem esse também que é a incerteza institucional, a possibilidade de interferência do governo em empresas que estão sendo gerenciadas de forma a obter resultados melhores. Já teve o caso da Petrobras, que foi o que deu início a essa fase aí última de maior pressão no dólar. Foi exatamente pelas incertezas que isso trouxe. A questão do Banco do Brasil pesava desde o começo do ano, quando o presidente criticou muito a decisão do agora ex-presidente de reduzir o número de agências, de promover aí um programa de demissão voluntária, tentando ajustar as finanças do Banco do Brasil. Então, essas interferências do governo colocam aí em dúvida toda a agenda liberal que foi colocada pelo governo, que já está sendo testada pela pandemia. Isso pode afetar futuros projetos de privatização pelo risco de novas intervenções. O governo anunciou essa semana a inclusão de Correios, a inclusão de Eletrobras aí no programa. E aí, como é que fica? Credibilidade, confiança, segurança. Já tem todos os fatores relacionados ao país e o governo ainda colabora para essa piora da percepção de risco. Só o registro do dólar na abertura, por enquanto em queda, cotação de venda do comercial em R$ 5,54, Adriana. Perfeito.